A força da comunicação norte-americana é evidente, é inequívoca, isso é indiscutível. Eu, até 2000 e pouco, tinha certeza absoluta que quem venceu a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, quando entraram na guerra decisivamente e foram influentes ao extremo. E depois, quando estive na Rússia, estive em Moscou e fui conhecer os museus e a verdadeira história, eu percebi como a Rússia, na época, ainda já na União Soviética, como eles foram importantes em vencer Aldovo Hitler. Legenda Adriana Zanotto